E no Ministério das Relações Exteriores também houve transmissão de cargo. O novo ministro é Mauro Vieira. Ele era titular da Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Antes disso, foi por quase seis anos embaixador do Brasil em Buenos Aires. Também assumiram hoje Edinho Araújo na Secretaria de Portos e Nilma Lino Gomes na Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.